E uma porta, eu vou fugir. Ae, eu não consigo fugir. O KILLER TINHA BLOODWORDER! Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Souza e to aqui de volta com mais um vídeozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de PIG! E vamos aqui com essa build, certo? Essa buildzinha aí é justamente pra enganar os caras. O intuito desse vídeo basicamente é o pessoal achar que eu sou ruim. Eles tem que achar que eu sou horrível no jogo, tá ligado? Eu tenho que fingir que eu sou muito ruim. É o clássico estratégia do Bloody Warden, irmão. Temos aqui o Bloody Warden. Basicamente, esse perkzinho faz com que quando as portas estão abertas e eu engancho o survival, as portas ficam bloqueadas por um minuto, família. Então, se eu conseguir fazer com que o timer do Endgame ultrapasse menos do que um minuto pra acabar e enganchar o cara, acabou. Todo mundo morre. Esse é o intuito do vídeo, família. Então, é isso. Eu tenho que fingir que eu sou completamente baby pra ninguém desconfiar de nada. No final, eu vou segurar um cara no chão. Vou segurar o máximo que der esse cara no chão, tá ligado? E aí, eles vão ficar tentando curar e tal. Quando eu ver que o timer tá lá quase menos do que um minuto, é só enganchar o cara. Todo mundo morre porque ninguém consegue fugir a porta antes do Endgame acabar. Esse é o intuito, família. Eu sou o SouzaSou e bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Tá, vamo lá. Ruizão, ruizão, fiote. Ruizão horrível, somos horríveis, fiote. Vambora, mano. Vambora. Tem que tomar gerador, velho. Será que eu fico agachado? Eu não sei se eu fico agachado. Tem gente aqui já, mano. Vambora. Tem que errar esse jit, velho. Eu posso até acertar e tal, mas também errar. Vamo ver o que a gente faz, velho. Vambora, 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 vambora. Será que ela vai me subestimar já? Vem pra cá, vem pra cá, beleza. Mas isso, já conseguimos fazer uma merdinha aqui já, velho. Beleza, beleza, beleza. Beleza, ó. Respeitadona, respeitadona. Respeitadona. Muito bom, velho. Agora eu vou dar um M1zinho normal. Beleza. Agora eu posso ir naquele Ace ali. Beleza, ele já tá me olhando tipo... Que que esse cara aí tá aprontando, velho? Que que esse cara aí tá aprontando, mano? Beleza, já errei. Dei a volta. E quebra. Vamo quebrar essa pemba mesmo. Nice. Quebra essa pemba aí. Vambora, vambora. Já tão vendo que eu não sou... Que eu não sou tão interessante assim. Acho que ele entrou no armário, velho. Não sei. Eu vou abrir, velho. Eu tô fingindo que eu tô confuso. Ele entrou no armário mesmo. Ok, velho. Ok, mano. Vou me enganchar ali então, vai. Meu Deus, velho. Fingi que tava perdidinho ali. Pega ele no armário, mano. Nice, vambora. Caralho, velho. Ok, os cara tão ali embaixo que eu já ouvi, mano. Vambora. Ih, eles tão acabando aqui, velho. Vou dar a volta por aqui. Eles conseguiram acabar. Ok. Isso é bom mesmo. Tem que acabar mesmo. Beleza. Dá o hitzão nela. Tranquilo, mano. Vamos ver. Beleza. Vamos atrás dela aqui mesmo. Vai. Vamos atrás. Agora eu tenho que errar um hit nela. Não pode derrubar ela assim tanto, não. Beleza. Deu dead hard. Agora eu vou tentar... Será que ela me dá um 3-6, velho? Vamos ver. Tomara que ela me dê. Ok. Dá um 3-6. Dá um 3-6. Beleza. Derruba ela então, vai. Botar trap nela. Tranquilo. Vou tentar ser um pouco menos ruim do que a outra, né, velho? Porque a outra nem pegar os que ela tava pegando, velho. Aí, ó. Fingi que não sei pegar. Fingi que aprendi a pegar algo do chão agora, mano. Vambora, vambora. Muito bom, velho. Beleza. Pior que a gente tá com o início meio que bom, porque... Foram... Foram dois ganchos e um gerador só, velho. Mas ok. Deve estar outro gerador acabando já. Vambora. Eles erraram coisa aqui. Botei trap nela. Eu não sei nem se eu vou botar trap mais, pra ser sincero, velho. Não sei o que eu vou fazer da minha vida. Vamos ver. O cara já desceu aqui já. Meu Deus. Bate nela aqui. Caraca, eu fiquei em cima do cano ali, mano. Mó vacilão, mané. Agora eu vou atrás desse cara. Eu tenho que tomar uns 3-6. Que eu tô... Muito bom nessa partida aqui. Porque eu queria. Ok. Eu poderia ter dado hit nele. Agora eu vou ficar dando a volta aqui do nada. Beleza. Beleza. Perfeito, mano. A gente tem que tomar esses baitzinhos aí. Agora finge que tenta. Agora vamos pular aqui mesmo. Ok. Ele já tá aqui, ó. Com o nariz em pé pra cima de mim. Perfeito, mano. Vambora. Vamos quebrar essa pemba aqui. Nice. Tentar tirar os paletes do jogo, mano. É importante a gente conseguir tirar esses paletes daqui, velho. Porque eles podem ser um problema pra gente depois, mano. Vambora. Ele quer chase. Ele tentou entrar numa porta que tá fechada. Boa, mano. Que cara bom, velho. Agora eu vou tentar acertar ele. Agora vamos quebrar. Ele vai pegar a janela. A gente tá fazendo tudo errado aqui. Deixando ele ir pra janela lá. Beleza. Perfeito, mano. Óbvio que não pegava, né, velho. Mas nós tenta, né, mano. Nós tenta aqui só de brinks. Ele voltou. Ok. Perfeito, mano. Ok. Agora, vambora. Ele tá loupando bem. A gente vai errando os hits nele. Na real, a gente tem que sair dele já já, mano. A gente tem que sair dele já já, velho. Vambora. Tem uma mina aqui atrás, velho. Vou só ficar mais um pouquinho nele. Complicado é que ele não tá em... Nossa, travei no nada. Complicado é que ele não tá em pallet. A gente tem que conseguir as pallets, velho. Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Ele só sai dropando que a gente nem saber, velho. Ele tá sendo cupim. Vamo aproveitar, então, o cupim dele, velho. Vambora, vambora. Tentar tirar as pallets com ele aqui, velho. Perfeito, mano. Esse cara já teria tomado... Esse cara já teria caído há muito tempo, mano. Mas, ok. Vambora. Opa. Beleza. Perfeito. Perfeito. A mina deu um 10 já. Ela realmente sumiu. Mas eu dei um hit na parede só pra fingir que eu me perdi com o 10 já dela. Beleza. Perfeito. Errando todos os hits possíveis, mano. Lindo demais, velho. Agora vamo descer aqui. Mano, dá pra ficar em cima desse cano aqui, velho. Que loucura, mano. Isso aí eu não sabia não, hein, velho. Tá. O cara já tá lá pulando, saindo do armário. Não quer nem saber de nada. Perfeito, mano. É bom eles me subestimarem mesmo. Achar que eu sou horrível. Ficar brincando. Mas eu quero que eles façam um gerador, mano. Inclusive eu vou olhar os geradores, velho. Vamo embora. Agora eu vou tentar usar o dash da Pig, mano. Tentar usar esse dash da Pig, velho. Ok, o cara tá lá. Olha, ele tá chamando. Ele tá muito feliz. Ele falou, nossa, eu peguei um baby kill. Eu tô muito feliz, velho. Vamo embora, mano. Vamos só atrás dele aqui então. Eu nunca iria nele. Ele tava muito longe. Vai demorar pra eu chegar nele. É uma perda de tempo de necessária, tá ligado? Aparentemente ele usou sprint e não... Aí, ó. Isso aqui é o que o Kill e os iniciantes fazem, ó. Eles ficam tentando... Opa, pior que deu certo, mano. What the fuck? Isso nunca é pra dar certo, velho. Como ele cai nisso, mano. What the hell, velho. É muito fácil desviar disso. Tipo, não tomar esse hit aí, tá ligado? É muito fácil, velho. Ele vai dropar. Beleza. Respeito da palete pra carai. Se fosse antes eu teria só... Se eu fosse bom, né? Eu teria só indo reto mesmo nessa palete, mano. Agora eu vou sair dele. Vou olhar os geradores. A gente tem que tomar cuidado Só que a gente tem que derrubar alguém no fim, velho. Senão não vai adiantar de nada, mano. Vambora, vambora. Vamos descer aqui. Eles podem estar aqui. Também não estão. Ok. Eu vou olhar esse gerador pra cá. Eles podem estar nesse gerador aqui então. Não estão nenhum dos dois ali no meio. Eles podem estar aqui. Vamos ver. Não? Então ele deve estar acabando aquele lá. Exatamente, velho. Beleza. Falta um gem. É... Tamo na bosta aqui. Tamo com dois ganchos. Faltando um gem só. Beleza. Daqui a pouco a gente vai ter que começar a jogar mais certinho, mano. Ó, 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 ó. Beleza. O que essa mina tá fazendo, velho? Ó, deu dead hard. Fica que eu tô perdido. Fica que eu tô perdido. Fica que eu tô perdido. Beleza, beleza, beleza. Vambora. Bota a trepisola nela. Lindo. Agora vamo pegar. Vamo pegar. Pega, pega, pega. Vambora. Ela acha que ela... Ela pensa que eu não consegui pegar, mano. Vambora, vambora. Engancha ela aqui mesmo. O cara tirou meu totem daqui, velho. Ela acha... Ele acha que eu vou ter no edge, mas eu não tô usando no edge nessa build, velho. Vamo nunca esconder red light, mano. Será que ele já vai salvar ela aqui? Bate nele aqui então. Perfeito. Ele tinha BT, provavelmente. Pra mim ela fazia isso aqui. Ele tinha BT, velho. Vamo ver. Se a gente esconder red light. Se eu esconder uma red light. Beleza. Eu não... Eu não daria esse hit nela aqui. Mas como, né? BTzola. BTzola, né? Aí a gente derruba ela aqui então. Beleza. Vamo sair dela um pouco agora. Vamo olhar os geradores, velho. Ok. O cara tá aqui. Acho que eu vou usar ele. Ele vai ser minha cobaia. Ok. Eu teria dado esse hit nele. Se eu tivesse dado um long hit, mano. Mas eu preferi não dar esse long hit. E deixar meio na cara. Vou descer assim que não tem como ver que eu desci rapidão usando essa estratégia, né, velho. Vambora, vambora, vambora atrás dele. Aqui não tem mais nada. Tirar todas as palites possíveis, velho. Vou dar a volta aqui. Usou o dead hard. Aqui eu não pego ele mesmo. Aqui tem uma palite, velho. Vambora. Meu Deus do céu, velho. Tô nervoso, família. Tô nervoso, velho. Tô com medo de não dar certo, mano. Vambora. Beleza. Bate nele aqui como se fosse um boboca. Tem gente aqui fora? Não. Agora eu vou pegar ele. Botar armadilha. Só que eu não vou pegar ele dessa vez, mano. Nossa, tem dois caras no chão? Caramba, tem dois caras no chão, velho. Até agora. O da hell, mano. Ninguém vai curar a mina não. Ah, opa, opa. Ok, ok, ok. Acabaram o gerador, mano. Acabaram o gerador lá. Beleza, velho. Beleza. Tem que tomar muito cuidado aqui, mano. Ó, tem uma mina lá na frente. Ok. Eu vou ficar aqui nesse cara. A trap dele vai estar ativa. Então não tem como ele fugir, mano. A trap da Meg também tá ativa, velho. Vambora, mano. Vamos ver aquela... A Elog tá pra lá, tá ligado? A Elog tá pra lá. É... Se ela abrir a porta vai ser bem interessante. Eu vou só dar mais uma esperadinha. E vou lá nela, velho. Vambora. Deixa eu ver. Tá, já tá bem aberta. Vamos ver se ela abre. Beleza, ela abriu, ela abriu. Perfeito, mano. Agora vamos voltar lá. Eles não conseguem fugir porque eles estão com a trap ativa, mano. Agora a gente tem que achar esse Quentin urgentemente. Tem que achar ele pra carai. A gente já conseguiu o que a gente queria, que era a Elog abrir a porta. Alguém tinha que abrir a porta pra gente, tá? O cara já tá aqui. Eu já consegui achar ele, mano. Vambora. Vamos bater nele aqui. Beleza. Agora vamos sair, mano. Ele não consegue fugir. Então tamo bem. Tamo bem demais, velho. Vamos só atrás dele agora. Tentar comer tempo aqui, velho. A gente tenta comer esse tempo dando chase nele, mano. Olha isso, velho. O tempo vai muito mais rápido que quando eu tô atrás de alguém, tá ligado? Isso é muito bom, velho. Vamos ver, vamos ver o que a gente faz aqui, mano. A Maggie cheirou a trap, velho. Seria interessante eu ir nela. Opa, a Maggie tá ali, ó. É muito arriscado eu ir nela, velho. Vou dar a volta por aqui agora. Agora eu já posso jogar mais certinho, velho. Na real... Ah, eu não queria derrubar esse cara, não, velho. Não queria derrubar esse cara, não. Opa, a Maggie aqui. Beleza, bate na Maggie, bate na Maggie. Beleza, 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 beleza. Vambora, vambora. Calma, calma. É tudo... É nosso, é nosso, família. É nosso, calma. É nosso, velho. Era aí, mano. Agora eu vou ficar aqui na Maggie em full, velho. Eu vou ficar só nela aqui, mano. Vamos ver o que eles vão fazer, velho. Eles devem subir... Opa, tem um cara aqui. Vou fingir que eu vou pegar a Maggie agora. Não. Agora eu vou voltar. Beleza. Comendo tempo aqui, mano. Eles não vão conseguir salvar aquele quente, velho. Vai dar uma bosta isso pra eles, mano. Ok? O que que ele fez? Tá? Meu Deus. Eles não vão conseguir curar essa Maggie, mano. Beleza. Ela, o que que ela vai fazer? Beleza, dropou a Palette lindamente, velho. Cadê a Maggie? Meu Deus, cadê a Maggie, mano? Tô nervoso. Meu Deus, que medo dele salvar a lanterna, mano. Ok? Agora é só a gente enganchar ela no basement, velho. Vambora, vambora. Sem enganchar, tá todo mundo morto. Sem enganchar, todo mundo morto. Sem enganchar, todo mundo morto. Ah, o cara fugiu, velho. O cara fugiu, mano. Não acredito, velho. Não acredito, mas a gente conseguiu levar mais um cara, velho. Meu Deus. GG, mano. GG. Esse cara aqui... Esse cara aqui é quem eu queria levar. Tá valendo, mano. Esse aqui é quem eu queria levar, velho. Perfeito, mano. Noto nem, miguinha. É ele que eu queria que morresse. É, miguinha. É você que eu queria que morresse. É tu. É tu, sim. É tu, sim. Venham pra porta, gente. Vamos fazer companhia aqui pro Ace, mano. Vamos fazer companhia aqui pro Ace, família. Vem. Isso. Podem ir lá, podem ir lá, podem ir lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai dar tempo, vai dar tempo. Noto dei. Els foram felizes pra porta, velho. Muito bom. GGzão, otambi, otambi, otambi. Muito bom, família. GGzão. Noto dei, velho. Noto dei Gigi Altruísmo mata, família Muito bom Deu 95% certo, né? Só faltou o outro cara não fugir O outro cara se ligou, velho Eu tô num rank muito alto Um cara se liga Tu se ligou Não acredito Boboca O cara foi embora O cara é muito esperto, velho Na moral, mano Foi nice Eu tô num MMR muito alto, né? Então os caras podem sacar, mano Gente, fico por aqui, tá bom? Fala aí nos comentários Qual killer vocês querem que eu trago agora Pra fazer essa série aí Esse bagulho de tentar fazer com o tal killer Tá ligado? Então fala aí embaixo que eu vou estar trazendo Se vocês gostaram também da série Pra eu continuar, fechou, mano? Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm lost